O Corvo Era uma vez eu refletia A meia-noite era um ensombria A ler doutrinas De outro tempo em curiosos manuais E exausto, quase adormecido Enfim de súbito Tal qual se houvesse alguém Batido em meus umbrais É um visitante Que vem bater em meus umbrais Só isso e nada mais Já estamos assustados? Ele está criando a atmosfera Ah, claramente é um relevo Era no gelo do dezembro E o fogo agônico pintava o chão de sombras espectrais Ansiando ver a noite vinda Em vão a ler Buscava ainda algum remédio A amarga e vinda Atroz saudade de Lenora Ah, Lenora Essa mais bela que a Aurora A quem os céus chamam Lenora E nome aqui já não tem mais A cena rubra da cortina Arfava e logo me surtia Arrepiando-me e evocando medos tepulcrais Que de susto o coração batia E a sossegada eu repetia Um visitante que pede a briga E bate em meus umbrais Apenas isso e nada mais No momento em que me senti forte Sem hesitar lancei a sorte Senhora Disse eu Ou então senhora Perdoai-me se muito me esperais Mas é que eu estava adormecido E foi tão débil Batido Que mal podia ter ouvido Alguém bater em meus portais Assim de leve A horas tais Escancarei então a porta Melhor que seja das boas É escuridão E nada mais Sabe o que seria mais assustador que nada? O que é? Qualquer coisa Alma febril Eu novamente entrei no quarto E de repente O ruído recomece Ressoe meus filtrais Ai, com certeza Com certeza na janela Vamos ver o que está nela E é o mistério dar finais Abra a janela E este fim E o passar penetra um vulto É um corvo hierático E soberbo E egresso de eras ancestrais Como o fidalgo passa Augusto E se notar sequer meu susto A beija e posa sobre o custo Que se encontra em meus umbrais Bem sobre o pórtico E lá se instala Sobre a cabeça de palas Que se encontra em meus umbrais Sem puleirado E nada mais Sem Cristo embora Digo O corvo Não tens pavor Antigo e singular Amigo Que na noite Me pede abrigo Diga-me Qual é teu nome Ó nobre corvo O nome teu No inferno touro E o corvo disse Vai te catar Bart quer parar Ele disse nunca mais E é só isso que ele diz Tá bem, tá bem O ar pareceu-me então mais denso E perfumado Qual os incensos Incenso pesta Ali descessem a espargir Turibular os celestiais Mísero Enfim teu Deus me dá Mandando anjos seus Esquecimento Pelas saudades De Lenora Sórvio Nepente Sórvio Agora Esquece Orvida Essa Lenora E o corvo disse Nunca mais Retira o bico Que me fere o peito Alça Vou e deixa Meus umbrais E o corvo disse Nunca mais Bora seu miserável Eu vou te pegar Seu corvozinho Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Nunca mais Nunca mais Nunca mais O poço e o pêndulo O coração acusador A carta furtada E lá ficou Irto e sombrio Ainda hoje o vejo Horas a fio Sobre o busto pálido De palas Inerte Sempre em meus ondrais No seu olhar Bedonho e enorme O anjo do mal Em sonhos dorme E a luz da lâmpada Desforme Atira ao chão Suas sombras imortais Nelas que ondulam Sobre a alfombra Está minha alma E presa à sombra Não há de erguer-se Nunca mais Eeeh 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 Eeeh